Cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul tiveram uma movimentação da Polícia Federal Gaúcha na manhã de ontem. Uma espécie de banco central do crime foi desmontada. 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão foram cumpridos. De acordo com uma reportagem publicada no site ND+, a capital do Vale, Tijucas, está entre as cidades, alvo dos mandados de busca e apreensão. Em Santa Catarina, mandados também foram cumpridos em Itajaí, Camboriú e no litoral norte catarinense. A operação, intitulada J029, foi realizada para desarticular uma organização criminosa que fabricava, comercializava e distribuía notas falsas, além de lavagem de dinheiro. O grupo atua desde 2012. Mais de 75 mil cédulas produzidas por eles já foram apreendidas, totalizando aproximadamente 6,7 milhões de moedas falsas. A organização comprava mercadorias, geralmente celulares e eletrônicos usados, por meio de plataformas de negociação. A medida era uma estratégia para repassar as notas falsas. O líder, considerado um dos maiores falsificadores de moedas no Brasil, estava foragido desde 2016 e foi preso no final de julho deste ano. O homem já tinha condenação na Justiça Federal pelo mesmo crime e, após ser preso, também foi indiciado pela Polícia Federal. O nome da operação J029 faz alusão à classe de cédulas produzidas pela organização criminosa investigada, segundo classificação do Banco Central do Brasil.